Olá, meu nome é Humberto, sou diretor dos sindicatos bancários do Brasil e estou aqui para me sensibilizar e apoiar a causa do Partido da Causa Operária que é a sua liberdade de poder se colocar, se expressar nas suas redes sociais nas suas páginas, as suas redes sociais, as suas páginas foram bloqueadas pelo ministro Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes num momento tão difícil que o Brasil atravessa com relação à liberdade de expressão vem um ministro que simplesmente bloqueia as páginas e as redes sociais da causa operária é preciso que nós restabeleçamos o direito de livre expressão nesse país Obrigado e bom dia